A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu? O que tu vai fazer dia 10? Dia 11 de abril Vou ter que tocar um show ainda É, dia 10 e 11, lá na aula de Moreno, não é? É, com agosto sensorial, né? Qual o horário? As 20 horas Ah, tem ingresso pra comprar lá na... Na traça Na casa da traça Isso aí, enquanto a gente não chega lá A gente vai instalando as coisas Tão preparando o show? Tão contando agora